Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Matisse, eu sou a professora Edna e hoje eu quero saber de vocês onde nós temos uma proposição. Uma proposição, a gente estuda isso em raciocínio lógico, né? É uma frase que eu posso valorar como verdadeiro ou falso, tá? Pensem nisso. Então, sempre é uma sentença afirmativa, não vai poder ser imperativa, que é uma ordem, exclamativa, interrogativa, tá? Esse tipo de frase não é uma proposição. Por quê? Porque eu não consigo falar se é verdadeiro ou falso. Basicamente, é uma frase que tem que ter ali um sujeito, um verbo, um predicado. Então, olha só para o gabarito. A primeira, o prato de vidro. Verdadeiro ou falso? Não consigo falar. Simplesmente eu estou falando. O prato de vidro é uma frase até meio sem sentido, né? Fora de contexto, assim, é sem sentido. Então, isso não é uma proposição. A letra B. Boa noite. É uma frase exclamativa. Frases exclamativas não são proposições, tá? Onde está a caneta? Letra C. Letra C é uma frase interrogativa. Novamente, frase interrogativa não é uma proposição. D. A D é boa prova. Uma frase também, ó, exclamativa. Não é considerada uma proposição. E a última, o céu é azul. Eu consigo falar se isso é verdade ou mentira. Ah, isso é verdade. Ó, tem um verbo, tem um sujeito, tem um predicado. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de proposição. Uma frase que eu posso falar se é verdadeira ou falso. Ah, três é número primo. Cinco é número ímpar, né? Isso eu estou falando de matemática, né? Mas pode ser com português, com geografia, com história, né? Brasília é a capital do Brasil. Isso é uma proposição, né? Ah, Rio de Janeiro é a capital do Brasil. É uma proposição falsa. Nesse momento é falsa, mas é uma proposição. Quando eu digo proposição, não necessariamente tem que ser uma frase que expressa a verdade, tá? E sim uma frase que eu possa falar se ela está certa ou está errada. Entenderam? Então, a resposta é a letra E. A única que é a proposição é a letra E. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like, deixe um comentário. Manda para os amigos, eu tenho um curso completo de raciocínio lógico aqui no canal Somatiz, tá bom? Beijo!